Quantos contatores você precisa para fazer uma partida estrela-triângulo? Hã? Três né? E se eu te disser, e se eu te disser de novo que eu posso eliminar os contatores e utilizar apenas uma chave como essa aqui por exemplo? Hã? Você acreditaria em mim? É isso aí, hoje eu vim falar sobre um produto que na verdade foi uma dúvida de um dos nossos alunos do curso Máquinas e Comandos Elétricos e aí eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar essa solução aqui também para você. E bom, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já se inscreve, ative o sininho de notificações aí e tasca o dedo no like, tá bom? Olha só que interessante, quando a gente fala de partida estrela-triângulo, qual que é a finalidade da partida estrela-triângulo? É reduzir a corrente de partida de motor, correto? E aí eu tenho na verdade ali um formato de fechar o motor em estrela, aguardar um tempinho e depois fechá-lo em triângulo no momento da partida do motor elétrico, mas para isso entre o estrela e o triângulo eu preciso esperar que o motor atinja mais ou menos os 90% da velocidade nominal, certo? Bom, imagina que você possa fazer isso através dessa chave, só que qual é o problema, né? Seria que ela é manual, mas é uma chave rotativa, tipo estrela-triângulo, que você consegue na verdade fazer a partida em estrela e depois comutar para triângulo. É claro que eu falei que ela substitui três contadores, porque realmente, substitui não quer dizer que você pode pegar qualquer partida estrela-triângulo ali e colocar essa chave no lugar, existem aplicações específicas para ela, tudo bem? Mas na verdade eu trouxe ela aqui para que você saiba que é possível sim eu ter uma chave manual, vamos dizer assim, rotativa do tipo estrela-triângulo e você vai comutar ali a sua manopla de maneira com a qual você possa fazer com que ela faça esse serviço para você de partir o motor elétrico em estrela e aí você vai esperar chegar a 90% da velocidade do motor e comuta para a área triângulo, mas o mais importante aqui na verdade é que você entenda que até mesmo para ligar essa chave aqui, ligar essa chave, você precisa na verdade de um diagrama, na verdade de um esquema elétrico e o esquema elétrico da chave tem todas as informações que você precisa para fazer as conexões, dá uma olhada só, quer ver? Esse aqui é o manual do fabricante aqui, a THS que é o fabricante dessa chave que mostra para nós como que eu faço ali essas conexões dos terminais para que eu consiga fazer o motor funcionar em estrela, triângulo e assim por diante, tem todas as especificações de tamanho dela e também da corrente suportada em cada um dos níveis aqui e aí ela mostra para a gente como que fica a conexão dos contatos internos da chave, em 90 graus, 45 graus, menos 45 mais 90 caso haja essa possibilidade aí né, e 45 graus novamente, tá certo? Ou seja, ela mostra para você qual que é o esquema elétrico aqui, como que, como você vai possuir na verdade a disposição elétrica interna da chave para que você consiga fazer a conexão de maneira correta, ah, tudo bem, mas eu vou pegar somente 6 terminais aqui e vou utilizar apenas 6 terminais, né? Beleza, aqui são 3 de entrada, trifásico e saída trifásico, tudo bem, mas é importante que você saiba ali, visualizar e ler o funcionamento da chave também. Vou fazer o seguinte né, eu queria mostrar essa possibilidade de substituição de contatores contatores ali e botoeiras, porque na verdade, essa chave não vai substituir somente os 3 contatores, vai substituir os 3 contatores, a botoeira desliga e desliga e assim por diante, né? Claro, de novo, tudo bem, eu não posso sair substituindo 3 contatores em todas as aplicações do Lister Antiongo que você tenha, você precisa na verdade, você precisa na verdade, ter o que? Uma aplicação específica para utilizá-la, então a gente vê em alguns comércios, padaria, panificação, essas coisas aí, a gente pode dar um exemplo aí de algumas aplicações das chaves desse tipo de chave, tá bom, mas eu vou fazer o seguinte, se você quiser ver a aplicação física mesmo, a instalação na prática dessa chave, se faz sentido para você, deixe aqui nos comentários, porque na verdade nós vamos fazer algumas aulas sobre essa chave, instalação na prática e tudo mais, para os nossos alunos do curso Comandos Elétricos e aí se você quiser ver aqui no YouTube, deixa nos comentários aqui, tudo bem? Ah, e outro detalhe importante né, olha só, um recado muito importante para você, estamos efetivamente no mês do Eletricista, então mês de outubro, dia 17 é o seu dia, e no mês de outubro é o mês do Eletricista, na última semana desse mês, nós vamos fazer novamente pela sétima vez, a semana do Método Lead Express, o que que é a semana do Método Lead Express? É uma semana onde nós vamos mostrar a você as principais sacadas, os principais ensinamentos para você conseguir ler e interpretar diagramas elétricos e até mesmo desenvolver do zero um diagrama elétrico na prática, desenhando mesmo, fazendo e tomando todas as devidas providências para conseguir ler efetivamente e desenvolver efetivamente um diagrama, tá certo? Mas tem um detalhe importante, isso acontece apenas uma ou no máximo duas vezes por ano, semana, né, durante 15 dias, é gratuito esse evento, essa semana do Eletricista aí que nós vamos fazer, semana da leitura e interpretação de diagramas elétricos, vai durar durante 15 dias na verdade, não é uma semana somente, no entanto, você precisa estar presente com a gente lá, porque depois vai sair do ar, tá? Então, fica ligado, claro, ah, você tem o curso também, Método Lead, tem, o curso é pago, é pago, mas você pode acompanhar com a gente essa semana gratuita aí e aprender bastante, tá certo? Eu te convido e o link para você participar já está na descrição aqui, além de falar de diagramas elétricos, esquemas elétricos e tudo mais, você vai aprender muitas outras coisas interessantes, tá legal? Então eu te espero na semana do Método Lead Express, o link está aqui na descrição para você se inscrever gratuitamente, vai lá!